E fala aí pessoal, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo no canal e hoje eu vou estar jogando um jogo que eu estava bem ansioso para trazer para vocês, que é o Free Day Night Funk em versão de Playstation 1. E eu ainda vou estar fazendo um bônus, vou estar jogando ele diretamente do meu Playstation 2. Então vai ser um vídeo bem da hora, eu espero de verdade que vocês gostem, deu bastante trabalho para gravar essa gameplay porque eu fiz um negócio bem editado e etc. Então eu espero de verdade que você goste, se gostar já deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e eu acho que é isso. Sem mais delongas e enrolação, vamos logo ao que interessa. Bom pessoal, já estamos aqui no Playstation 2, eu estou rodando esse jogo via USB, utilizando um programinha que eu instalei no memory card, enfim, tem vários conteúdos na internet sobre esse assunto, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Fato é que eu estou rodando no Playstation 2, mas o jogo também funciona no Playstation 1, também funciona no próprio PS2 via CD mesmo, você colocando se ele for destravado vai funcionar, tá? Então o mod feito aí pelo nosso amigo CookDev, todos os créditos vão estar no comentário fixado, tá? Vou estar deixando o link do GitHub dele, lá você vai poder encontrar também para download este game para você mesmo testar, tá? Então vamos estar conferindo ele aqui, temos primeiramente o Story Mode, quero ressaltar o gráfico, tá? Bem nível Playstation 1, mas sem perder a qualidade. Ah, só mais uma coisa pessoal, eu não estou colocando a minha webcam para não atrapalhar a imagem para vocês, tá? Eu acho que assim fica bem mais legal. Mas enfim, vamos vir aqui em Opitions primeiro? Bom, aqui temos só o Downscroll, vou deixar padrão mesmo, não vou modificar isso. Temos também o Freeplay, né? Que são... Ah não, esses aqui são os mods. Os mods ainda vão vir, estão vendo aqui embaixo, ó, Comics Home. Esse jogo está sendo sempre atualizado, eu estou utilizando a versão mais auto-out disponibilizada por ele, lá no GitHub. Eu demorei um pouquinho para trazer esse vídeo, mas hoje finalmente eu consegui. Lembrando que para gravar a tela do Playstation 2, eu estou utilizando uma placa de captura, estou rodando diretamente do console. Então temos aqui o Freeplay, ó, vários modos, isso é bem da hora. Olha o nome, cara. Ah, show de bola. Vamos entrar um aqui no Freeplay, vai? Vamos vir no Dead Barrel, que é a batalha do pai. Vamos lá, cara. O que eu acho bem da hora no Free Daenerys Funk, cara, vamos estar conversando um pouco, né, enquanto eu jogo. É a premissa dele, cara, é bem da hora. É um jogo que aparentemente é simples, eu mesmo menosprezava ele no começo. Mas agora eu reconheço o valor dele. E é um jogo bem da hora, cara. Realmente ele tem méritos de... Eita! Pelo que ele alcançou. Não foi como o Among Us da vida. É, pessoal, eu estou sofrendo um pouquinho, desculpe, mas eu sou noob nesse jogo, tá? Eu não... Nunca fui um exímio jogador de Free Daenerys Funk. Lembrando que essa versão se chama PSX Funk, tá? É o nome dela. Mas a gente chama mesmo, popularmente, de Free Daenerys Funk de Playstation 1. Inclusive, como temos essa versão, eu acho desnecessário, cara, alguém tentar desenvolver pro Playstation 2. Já que dá pra rodar isso aqui no PS2, né? Cara, eu tenho que jogar um bocado pra ficar pro nesse jogo, viu? É, pessoal. Ai, cara. Vamos apertar Start, né? Voltar aqui pro menu inicial. Ó, a tela de carregamento só tem essa, tá, pessoal? Mas tá bem da hora. Não, vamos voltar mesmo. Quero mostrar o Story Mode. Que é a marca registrada do jogo, vai. Tudo bem que os mods pesam bem mais. Mas o Story Mode é o modo principal, né? Bom, música da hora de máscara, esse estilo da música do jogo. Ó, temos até a semana 7. Vou tá jogando aqui na semana 1, no modo Easy, porque eu sou noob. Vou tá deixando agora sem eu falar, tá, pessoal? Só o jogo em si, pra vocês terem uma noção do áudio dele e etc. Tchau, tchau, tchau. É, já deu pra vocês terem uma noção. Na áudio tá bem legal. Lembrando que os controles são quadrado, triângulo, bolinha e X. Bolinha é o vermelho, triângulo é o verde, quadrado é o roso e o X é o azul. Curiosamente, são as cores dos botões, né? Do controle. São as respectivas cores. Cara, eu achei bem da hora esse estilozinho de áudio que acharam pro Free Daeneri Funk. Esse audiozinho fino. Dá um toque especial pra ele, né? Lembrando que isso aqui é um port direto, tá? Afinal, o jogo é de código aberto, então isso é bem fácil de fazer. Claro, sem desmerecer o trabalho do nosso amigo, né? O Cookie. Muita gente vinha me pedindo pra conferir. Eu até fiz um vídeo um tempo atrás. Mas na época que eu fiz o vídeo, pessoal, esse aqui não existia, tá? Era só uns modsão fake. Então eu acabei passando uma desinformaçãozinha, mas já tô remendando aqui, né? Mostrando pra vocês a versão de Playstation 1 barra PS2, vai. Dá pra jogar no PS2, então serve pros dois. Agora que eu não entendo é uma coisa, eu vou levantar uma questão aqui. Por que é mais fácil desenvolver jogos para o Playstation 1 do que para o Playstation 2? Em tese era pra ser mais difícil? Eu sei a resposta, mas eu vou deixar no ar, tá, pessoal? Pra vocês descobrirem. Debatam aí nos comentários. É, pessoal, não deu tão certo quanto eu queria. Bom, vamos voltar pro menu principal. E eu acho que é isso, pessoal. Eu só queria mostrar o jogo pra vocês. Algo bem breve, tá? Eu só queria mostrar um pouquinho. Vocês já sabem o que é isso, né? Free Day Night Funkin'. É um jogo que tá num sucesso estrondoso. Então todo mundo conhece o Free Day Night Funkin'. Essa é a tela inicial dele. Bem fiel ao original. Diretamente do Playstation 1 barra Playstation 2. Lembrando que, novamente, os créditos vão estar no comentário fixado. Com o link do GitHub no nosso amigo CookDev. Lá você encontra o jogo para baixar. Eu achei facilmente. E coloquei aqui pra estar mostrando pra vocês. Eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, peço que deixe o like. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Então é isso, meus cacaros. Até uma próxima oportunidade. Valeu e fui!